Não vá embora, eu tenho muito pra dizer Quero que saiba, quero ficar com você Há muito tempo que eu tento te falar Mas não consigo, pois fico sem palavras Será que você não se ligou? Eu estou afim de você Parece que não se importou Ou não consegue perceber O meu sonho foi um dia poder te ver Pois quando a beijo eu não consigo te dizer Não sei se faço o que eu já pensei Vou te agarrar e te dizer que eu já me cansei Será que você não se ligou? Eu estou afim de você Parece que não se importou Ou não consegue perceber Eu estou afim de você Não aguento mais ficar sem você Te quero cada vez mais Não aguento mais ficar sem você Não consigo te esquecer Não consigo te esquecer Eu estou afim de você Parece que não se importou Ou não consegue perceber Eu estou afim de você 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 O que é isso?